Olá, querido! A paz do Senhor Jesus para você e para a sua família. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre 1 João 3, verso 8. 1 João 3, verso 8. Quero lembrá-lo também da Conferência de Mulheres Inesquecíveis. Que legal, olha! Do dia 13 a 16... Ah, melhor! Isso aí... Opa, errado! Dia 1º de abril, a partir das 14 horas. Vai ser muito legal. Vamos ver aqui, tá aqui esse aviso. Terceira Conferência Mulheres Inesquecíveis, endireitando a vida em tudo. A pastora Glenda, a pastora Alvany e a Marcela Trindade, ministrando o louvor e a adoração. 1º de abril, o dia da mentira, vamos estar investindo na verdade. Depois teremos o Magnificar. Poxa, que legal! O Magnificar, deixa eu me ver se está aqui também. Vamos ter a presença da Fernanda Brum. Vamos ter a presença da Cristina Mel fazendo, além de estar na igreja, ela vai estar fazendo um lindo trabalho com as crianças neste final de semana aqui da igreja. Ademar de Campos, Entrada Franca. Que dia? 13 a 16 de abril. Também vamos ter o Jantar dos Empresários. Que maravilha! Isso é em maio. Depois vamos ter o congresso de dança. Ei! O congresso de motociclistas. Vamos ter Segredos do Coração e o Fest Sêmani. Fique sempre atento às programações da Igreja Batista, Get Sêmani, porque elas estão aí para abençoar você e a sua família. Esse livro aqui, Deus falou e fala a mim, a você e a igreja. Sobre Apocalipse, uma análise das igrejas do Apocalipse. Muito legal para você ministrar. Também esse aqui, Benço e Maldição, com testemunhos. É um volume maior, com experiências tremendas. Esse aqui, Suicídio. Que legal! Para você poder se prevenir. Legal no suicídio, né? Não, não é isso não. Eu estou dizendo que bom que tem um livro desse para nos advertir. O que leva uma pessoa ao suicídio? A dor, os vícios, as dívidas, a traição, os inimigos, a vingança, a decepção, a desilusão. Muito legal! Tudo de uma forma bem clara. Esse aqui, meu nome, o que significa. Muito legal para você também, tá? E por fim, esse livro aqui, que é A Força do Sexo. Muito bom para os casais lerem. E aqui está, olha aí. Ansiedade, Angústia e Medo. Deus vai falar com você através dessa literatura. São 239 livros que Deus, por sua bondade e misericórdia, deu ao pastor Jorge Linhares, tá bom? Então, vamos ler a palavra de Deus. Primeiro João, capítulo 3, verso 8. Olha que legal! Quem vive habitualmente no pecado é do diabo. Pois o diabo peca desde o princípio. Para isto, porém, se manifestou o Filho de Deus para desfazer, para destruir as obras do diabo. Eu tenho ficado impressionado como que o diabo tem destruído vidas. O diabo não pode prever o futuro. Ele não pode afirmar que algo vai acontecer amanhã. Porque ele é criatura. O único que conhece o futuro é Deus. Mas o diabo pode antever... Por isso que existe aí prognóstico, prognosticadores, agoureiros, pessoa querendo ler as mãos, né? Horóscopo. E quando a gente converte, larga tudo isso. Isso tudo vai embora, some da vida da gente. Porque o diabo, ele é agoureiro. Ele vê uma pessoa... No Sene Macumba, você vai chegando lá. Eu já fui no Sene Macumba, porque eu não era crente. Não era crente, né? Eu fui lá uma vez com um amigo meu. A pessoa falou, você está carregado, hein? Falei, cara, está queimado. Eu não sabia a expressão. Aí ela falou assim, ó. Eu vou fazer uma reza brava. Você está carregado. Eu falei, eu vou é sumida aqui. Sumi de lá. Minha avó fazia oração de quebranto virado. Eu pegava os meninos, virava os meninos, punha a mão na cabeça, quebranto, quebranto, quebranto. Quer dizer, o diabo, ele sabe. Se num centro espelho você, tem alguém que fez alguma coisa contra você. Aí você já fica com medo. Já fica com medo. Porque o trabalho do diabo é pôr medo. É fazer a pessoa... Você imagina eu chegar e falar, você tem um sonho que não se tornou realidade. Quem que não tem um sonho que ainda não virou realidade? Me conta aí. Pelo amor de Deus. Vê um outro caso. Olha, uma pessoa muito chegada te decepcionou. Meu Jesus. Para ser decepção, tem que ser com uma pessoa muito chegada. Alguém da sua família não gosta de você. Ai, meu Deus. Quem que alguém da família não gosta? Olha aí. Você está com um problema sério na área da saúde. Quem nessa vida não tem uma questão de saúde para resolver? Ou tratamento dentário, ou fazer o exame do coração. Quem? Me fala quem. Até o Mike Tyson, o auge ele tinha. Até a Sansão tinha que resolver um problema. Então, o diabo trabalha sugestionando. Quando ele vê que o menino vai ser uma bênção, ele começa a tentar travar o caminho daquele menino tentando. Quando vê que uma igreja vai ser uma bênção, começa a usar vizinhos. Porque todos os seres humanos, sem Jesus, são o cavalo do diabo. Eu vou na penitenciária, eu converso às vezes com uma pessoa, está ali, ele falou, pastor, eu não sei o que me deu, que eu matei fulano e tal, que eu briguei, que eu fiz aquilo, que eu não devia fazer. Todos, sem exceção, dizem que ficaram cegos naquela hora. É o diabo. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Para isso Jesus Cristo veio a esse mundo. Para que você vai continuar adorando uma imagem de escultura? Para que você vai continuar no pecado, como escravo do pecado? Aqui na minha veia corre sangue. Corre sangue. Então é, eu sou tentado, igualzinho você que me assiste. Sou tentado. Só que eu luto na parte espiritual, com a parte física, carnal, para que eu não faça aquilo que a minha carne peça. Pede. Eu procuro me alimentar do espiritual, para que eu prevaleça. Adianta eu sair com outra mulher, sendo que Deus me deu a minha mulher, e depois eu ficar oprimido. Eu sou um crente em Jesus. Eu sou lavado pelo sangue de Jesus. Eu não vou ser aquele porco, que a Bíblia diz lá em 1 Pedro, que não adianta lavar um porco, você passar o melhor perfume no porco, você falar, eu vou passar um perfume numa porca, vou passar o clore, vou passar ali um chanel 5 nessa porquinha. E pode ser ver, às vezes nos Estados Unidos, eu vejo pessoas que criam um porquinho dentro de casa, mas na hora que abre a porta, na hora que é um descuido, pode ser o porquinho mais lindo do mundo. Ele corre para a pocilga, corre para a lama, porque a natureza dele é a lama. Não adianta, não adianta a natureza dele é a lama. Ele vai para lá, porque ele quer aquilo. Assim como a natureza do pato é a água, a natureza do jacaré é a água, da tartaruga, ela corre para dentro d'água, logo ao nascer, assim é a pessoa suja, imunda. Ela fica na igreja, mas ela não é da igreja. Ela não tem, ela não tem, ela está ali, mas a cabeça dela está lá no pecado, nas coisas erradas. Ela muitas vezes até usa a igreja para fazer coisas erradas. Então, Jesus Cristo, Ele vem em minha vida para me transformar. Se Jesus Cristo não mudar a minha vida, ninguém mais nesse mundo vai conseguir mudar, nem pai, nem mãe, nem filho, só Jesus. Por isso que Ele disse para Nicodemus, necessário é você nascer de novo. O filho pródigo estava na casa do pai, mas a cabeça dele estava lá fora, lá no pecado. Sansão estava na igreja, mas a cabeça dele estava nas garotas que não eram judias. Porque com a garota que não é judia, que não era do povo dele, e mesmo ele sendo um jovem hebreu, um jovem judeu, mas ele pensava, poxa, lá tem garota de programa, lá tem prostituição. Todos os crentes que eu conheço até hoje, nesses anos todos que eu sou pastor, olha que a Getsemane tinha 200 pessoas, hoje são 42 mil membros. Todos os meses a gente recebe aqui, mais ou menos, 400, 300, 500 novos irmãos. Nesses 41 anos de pastor, 40 aqui na Getsemane, 39 para 40 anos aqui, eu nunca vi uma pessoa, nunca vi uma pessoa imunda, ela vir para a igreja e continuar querendo ser imundo e ele crescer na obra de Deus. Eu nunca vi. A pessoa com um pé no mundo, como eles brincam aí, o Raimundo, um pé no mundo, um pé na igreja, eu nunca vi essa pessoa ter um ministério e também nunca vejo essa pessoa feliz e realizada. Eu nunca vejo. Tudo dá errado, vai aqui, vai ali, daí a pouco o casamento acaba, daí a pouco é um filho que está no mundão, pecando. Então, eu entendi que Jesus Cristo veio a esse mundo para me salvar. E não adianta eu querer ser uma pessoa ímpia. Não adianta que a minha natureza foi mudada. O pecado me traz tristeza. Eu não digo que não peco. Se eu falar que eu não peco, eu estou enganando a mim mesmo e fazendo com que Deus, então, seja mentiroso. Então, Deus não vai ser mentiroso. É mais fácil milhões e bilhões de vezes eu ser mentiroso porque todos pecaram. Então, eu tenho que pedir a Jesus para desfazer as obras do diabo na minha vida. A minha oração é Deus, eu estou com a carnalidade hoje exposta. Estou inclinado ao pecado. Jesus, como o Senhor se manifestou para desfazer as obras do diabo, tira essa inclinação minha para o pecado. Tira, tira, porque o diabo quer envergonhar o pastor Jorge Linhares. O diabo quer quando eu pregar no pulpo, ele tirar a minha autoridade. Uma pessoa mentiu para mim há poucos dias atrás, veio e falou mal dos filhos, enganou os filhos, falou comigo assim, olha, meus filhos não me dão dinheiro, minha mulher está com câncer, minha mulher está doente, meus filhos são duros, não me dão atenção, não olham para mim, os meus filhos não me reconhecem como um pai amoroso e começou a me envolver porque as palavras têm poder. Então começou a querer dar descontos nas coisas que eu fazia, que os serviços que eles prestavam, que os seus filhos juntamente ali prestavam a mim e ele foi me envolvendo, falou, doença, falou da tristeza, da decepção com os filhos e uma, duas, três pessoas, quer dizer, a mentira, ela engana a gente, só que a mentira engana um período somente e agora fica o que? Fica uma amizade complicada, fica o que? Porque o diabo entrou na situação, a gente agora tem que expulsar o diabo, isso é no casamento, é com a sociedade, isso é na igreja, a divisão na igreja, as acusações, as falsidades, então o diabo ele vem para trazer confusão, vem para fazer uma obra de destruição, de inveja, de contendas, como é que pode? Como é que pode? Eu nunca vi dois galos, um montado no outro, não existe isso, não existe, eu nunca vi isso na minha vida, não tem isso, dois jacarés, um macho, um com o outro, e o ser humano tem homem com homem, é incomplicado, eu nunca vi um macaco que fala, nós vamos inventar cachaça, nós vamos inventar cachaça, Deus dá cano, não, o homem faz isso, Deus deu minério de ferro, o homem faz o revólver, Deus dá o metal, o homem faz o cobre, o homem faz o punhal, que coisa maligna, que coisa, as guerras, as contendas, então Jesus veio desfazer as obras do diabo, então se Jesus não se manifestar, o diabo reina, nos dias que Jesus estava, veio a essa terra, várias vezes, pessoas na Bíblia se manifestam demônio, dizendo, por que que você veio me perturbar, por que que você veio, não é chegada a tua hora, e tal, Jesus falou, eu vim aqui para libertar, eu vim libertar o cativo, quem sabe na sua casa, você que está me assistindo, quem sabe que na sua vida, Satanás está lá, sentado na sala, fumando o cachimbo da paz, e chega eu todo sábado aqui, para te dizer uma palavra, outros pregadores antes de mim, outros pregadores depois de mim, serão usados por Deus, para que você abra os seus olhos, tenha os seus olhos iluminados, e o diabo seja derrotado, mandado para fora, mas não é em nome de São Crispim, de São Tomás de Aquino, em São Jorge, não, não é isso não, não estou falando com você coisa, que nós aprendemos erradas, não, eu estou falando, é em nome de Jesus, ele veio, para desfazer as obras, do diabo, na minha casa, na minha vida, você não tem forças, para parar de adorar um santo, você não tem forças, para enfrentar um macumbeiro, você não tem forças, para deixar uma idolatria, você não tem forças, para enfrentar um vício, não adianta você, querer enfrentar um vício, se fosse assim, seria muito fácil, hoje eu vou parar de fumar, hoje eu vou parar de beber, hoje eu vou parar de prostituir, não, não é assim, não é assim, é uma guerra, é uma batalha, é uma luta, da carne contra o Espírito, então você entrega a sua vida, nas mãos de Jesus, ele começa a te moldar de novo, ele faz um vaso novo, ele faz de você, uma nova criatura, por isso que eu venho aqui, na sua casa, falar com você, por isso que eu estou aí, falando que Jesus Cristo liberta, por isso que tem na Rádio Tatiaia, todo dia eu falo, para milhões de pessoas, no momento de fé, junto com o nosso querido, Carlos Viana, ali no momento de fé, na Rádio Tatiaia, todo dia, é por isso que tem, essa quantidade de cultos, aqui na igreja Getsemane, por isso que tem, 80 igrejas Getsemane, aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, algumas cidades, é por isso que eu estou aqui, todo dia, orando, por isso que tem culto aqui, às 9 horas da manhã, todo dia, todos os dias, às 15 horas, e todas as noites, todas as noites, oração, por isso que hoje, você que está assistindo, esse programa agora, e é sábado, é por isso que hoje, à noite, tem um culto pentecostal, tem o Jet Moving, às 17 horas, um culto que dura uma hora, olha que maravilha, à noite, culto pentecostal, culto da mocidade, adolescentes, culto inglês, por isso que amanhã, 7h30 da manhã, já tem culto, 10 horas eu estou aqui, depois 17h30, depois 20h30, e a semana toda, culto do empresário, culto dos atletas com Cristo, culto com o Vibrantim, olha que legal, culto de oração, culto da família, reunião dos empresários, libertação com o pastor Alexander, na quinta-feira, sexta-feira, libertação com o pastor Marcos, mandando embora demônio, tudo em nome de Jesus, para isso, se manifestou, o filho de Deus, para desfazer, as obras do diabo, vamos orar, ó Deus, em nome de Jesus, esse câncer maligno, que tem destruído crianças, senhores, senhoras, meu Deus, como foi doloroso para nós, perdas de entes tão queridos, toma o Gabriel, que está no hospital, toma em tuas mãos a Elisete, toma em tuas mãos o Williams, ó Deus, toma em tuas mãos a Isabela, ó Deus, esta semana tivemos uma perda, o filho do nosso querido irmão, pastor João Xavier, que dor, ó Deus, em nome de Jesus, eu repreendo esse mal, essa ação maligna do diabo, trazendo tantas doenças, o câncer, a loucura, a depressão, a angústia, o suicídio, em nome de Jesus, eu repreendo, esta obra do diabo, nesta casa, desta filha que não respeita o pai, desse filho que fala em matar o pai, desse marido que fala em matar a esposa, a esposa que fala em matar o marido, em nome de Jesus, esta inimizade dentro de casa, eu repreendo, eu expulso, eu mando embora agora todo o mal, em nome do Senhor Jesus, e todos digam amém, e amém, e eu espero por você aqui na Getsemane, amém, que Deus te abençoe e te guarde, hoje e sempre. Confere aí. Vem aí a segunda conferência Mulheres Inesquecíveis, endireitando a vida em tudo, dia 1º de abril, das 13h às 16h30, Preletores, Glenda Linhares e Alvani Miranda, Louvor com Marcela Trindade, participe, será um dia inesquecível, informações, 31-3448-9898, uma realização, Igreja Batista Getsemane, Jesus ressuscitou por você. Agora para os adolescentes, o Congresso Metanoia está chegando, com o tema, Endireitando a vida em tudo, de 13 a 16 de abril, inscrições online, Getsemane.com.br barra UGA. As matrículas para escolas de missões estão abertas para 2017, informações, 31-3448-9898. E não se esqueça que os nossos avisos estão disponíveis no YouTube e nas redes sociais. E também acompanhados no nosso boletim. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho